Oiê! Hoje eu vou estar ensinando como fazer tons de pele com lápis de cor. E eu acho muito interessante, porque é uma coisa que muita gente me pergunta, da forma que eu pinto as peles ou coisas do tipo. Então, no caso, eu vou estar usando esses lápis aqui, tá? Pra poder pintar. Porém, gente, os lápis que vocês tiverem é o suficiente, tá bom? Porque, assim, o material que vocês tiverem aí é pra isso. E eu vou estar usando esses lápis aqui, mas vocês podem estar usando o material que vocês tiverem. No caso, eu vou estar usando cores genéricas, que dá pra você ter aí nos kits de vocês. Porém, a gente tem que entender que cada marca, cada lápis, funciona de uma maneira diferente, tá? Então, pode ser que, por exemplo, o laranja daqui funcione de uma maneira diferente do seu, ou coisas do tipo. Porque isso vai interferir tanto no preço, na qualidade e na marca do produto, né? Então, vamos lá. Eu vou ensinar os sons claros, que dá pra ser feitos. Porém, gente, daqui dá pra vocês fazerem uma mistura da cor que vocês acharem interessante. Não foquem apenas nas cores que eu vou estar mostrando aqui. Porque o objetivo é mostrar pra vocês as misturas que podem ser feitas e vocês irem um pouco mais além do que tem aqui. Mas um princípio que eu vou falar desde já, que eu gosto de fazer, é sempre usar um tom de vermelho, rosa ou magenta. Até mesmo roxo, pra poder usar como sangue, entre aspas, nos desenhos. Porque isso faz uma diferença muito grande. Vai estar parecendo um desenho sem eu ter feito isso e com. Então, acaba que mexe muito na vivacidade do desenho. Então, se eu tiver algum desses tons, tente usar nas regiões onde a pele é mais fina. Lembrando que a pele vai ser mais fina de acordo de cada pessoa. Por exemplo, os lugares são mais comuns de se ter essa parte mais rosada, vermelhada, mais quente. É na região da bochecha, na boca. E algumas pessoas acabam tendo isso na testa. E outras acabam tendo isso na região do nariz. Ah, e outra região que é comum também é o nariz. Queijo também pode variar e assim por diante. Até por isso, tem algumas pessoas que sempre fazem, por exemplo, os joelhos mais avermelhados. Porque realmente, pra mostrar que tem sangue ali, né? Pra trazer vida. Caso você for fazer um personagem que seja morto, o vermelho aí, no caso, vai ser cinza. Não é uma regra, mas se vocês querem testar, testem. Porque é uma técnica muito boa, tá? Eu vou começar usando a cor laranja pra uma pele clara. Dá pra começar com o laranja bem clarinho, tá? Se você não tiver outro tom de laranja, esse é o tom de laranja mais claro que eu tenho. Mas se você tiver outro tom, não se preocupe, tá? Porque é só realmente pegar bem aqui na ponta do lápis, assim, que dá pra poder fazer ele ficar bem mais claro. É que eu já tenho essa prática de pegar na ponta, da ponta assim, e já ter a cor mais clara. Eu não lembro agora como é que fala, mas... Mas aí foi uma professora minha que ensinou e tudo. Então eu vou fazer assim. Isso aqui já é um tom de pele, por incrível que pareça, tá? Eu dá pra ser considerando tom de pele, porque realmente eu vejo isso aqui com uma pessoa com uma cor de pele desse jeito. Então eu já vou deixar aqui, então eu usei a cor laranja e eu vou tá deixando a cor mais forte aqui do lado, tá? Então, ó, assim, a diferença da cor 100% e da cor mais clarinha. E agora eu vou tá misturando essa cor aqui com um tom de amarelo, pra fazer uma pele, por exemplo, mais asiática. E pele negra, gente, é um pouco mais chato de fazer com lápis de cor, pelo menos eu sinto isso. Se vocês tiverem aqueles lápis de tons de pele, eles facilitam bastante, porém eu sinto que falta aquela coisa do vermelho e tudo pra fazer aquelas cores de sangue, como eu mencionei anteriormente. Se você tiver, vai ser uma mão na roda. Então, aqui no caso, dá pra fazer um tom de pele já amarelado, por exemplo, uma pessoa mais asiática, que normalmente tem as peles mais amareladas. E agora eu vou tá misturando a mesma coisa que eu fiz, só que agora eu vou tá trazendo laranja de volta, pra poder mostrar realmente as variações que dão pra poder serem feitas, tá? Vamos ver com o amarelo agora. Gente, minha visão tá passando, socorro. Na verdade, meu olho tá perdendo foco. Tipo, tá fazendo assim minha visão. E é isso. Então tá, tem os dois iguais ali, preenchidos iguais. E agora eu vou voltar com o laranja por cima. Agora, essa perna aqui, ela tá um pouco mais alaranjada do que o anterior, mas assim, a diferença é bem sutil. E uma coisa que eu acho interessante é que os lápis de cor agora, pelo menos da Faber, de 12 cores, vêm com o tom de rosa. E o tom de rosa também dá pra poder ser usado, porém eu gosto de misturar ele. Se eu não me engano, essa cor aqui, ela tem o nome de flash, tipo de carne, né? Carne humana, que é a palavra em inglês pra você representar isso. Vamos lá, né? Vamos ver. Vou usar um tom de laranjão, assim. Vocês podem ver que o laranja, ele vai aparecer bastante nessas peles. Por exemplo, esse aqui é outro tom de pele que eu acho que dá pra poder ser usado. E agora eu vou fazer o contrário. Aqui eu usei o rosa primeiro, agora eu vou usar o laranja primeiro. E essas coisas, tipo, técnicas de pintura mesmo, né? De como pintar. Foi pra uma professora minha, que ela me ensinou lá em 2012, por aí. Foi quando eu comecei a ter aula com ela na escola e ela deu várias atividades que a gente tinha que fazer. E eu fazia, né? E acabou que ajudava. Então, ó, dois tom de pele já com rosa e laranja. E é importante você saber que a ordem, sim, vai fazer a diferença. Então tá, vou continuar agora. Eu vou pegar um tom de laranja um pouco mais escuro que eu tenho agora. Vou passar ele bem clarinho de novo. E ele já fica um tom de pele mais avermelhada. Por exemplo, uma pele que é... Então, olha, um tom de pele mais indígena. Dá pra ser feito, tá? Aqui é a cor dele, corona. Ele 100% já com pressão. E vou estar fazendo o mesmo processo das outras cores. Eu ia pintar um desenho pra trazer pra cá e tudo pra mostrar pra vocês. Porém, eu não gostei do resultado que estavam ficando nos meus desenhos. Então eu desisti, tá? Não vai ter pintura de desenho aqui. Aí a gente vem com o amarelo. Outro tom de pele que dá pra ser usado. Vocês podem pensar, nossa, mas nunca que eu vou usar esse tom de pele pra uma mistura dessa pra fazer um tom de pele. Mas existem, tá? São variações aí que dá pra serem feitas. Então eu vou pegar agora de novo o rosa. Então eu vou vir pra cá já. Acho engraçado que cada quadrado vai ter um quadrado não, né? Mas cada negocinho ali vai ter uma cor... Cor não, tamanho. Vamos pegar agora um tom de laranja, laranja um pouco mais escuro novamente. Essa cor aqui eu já achei ela um pouco muito rosada. Então, essa aqui já é uma mistura que você pode fazer, por exemplo, nessas regiões de blush aí. Tá, deixa eu tentar usar o amarelo pra ver se dá certo. Esse aqui agora é um teste, tá? Não sei, porque não tá dentro dos testes que eu fiz antes de gravar o vídeo. Ah, ficou um tom de pele bom. Um tom de pele mais amarelado também. Agora eu vou vir com o amarelo. Esse aqui é o amarelo mais claro que eu tenho. Mas é pra poder ser usado também. E eu vou vir com o laranja mais escuro por cima. Depois eu vou pegar esse laranja mais escuro e passar o amarelo. Na verdade, qualquer amarelo funcionaria. Porém, eu acho que o amarelo mais escuro que eu tenho daria mais certo aqui. Tá, eu não gostei do jeito que ficou. Então eu vou estar passando o rosa agora. Porque realmente, a ordem faz muita diferença. Tá, esse aqui deu errado. Ignorem. Então, ó, dá pra poder trabalhar. Tipo, pele clara, peles mais alaranjadas, peles mais amareladas. Dá pra trabalhar peles mais rosadas também, como vocês viram. Tem tons de peles que dá pra poder ser usado. Se vocês tiverem, tipo, marcadores de tons de pele, lápis de coro de tons de pele. Usem. Dá pra fazer coisas interessantes. Tipo, dá pra você usar roxo no meio, pra uma pele negra. Se vai cair o roxo, você vai usar em certas regiões. Dá pra poder usar um laranja ali no meio, mais forte que uma pele negra também. Acho interessante que na pele clara não tem tanta variedade, assim. Mas na pele negra dá pra você poder mexer com muita coisa. Dá pra você colocar cores mais intensas, porque vai trazer uma vivacidade diferente. Já na pele clara, se você for usar, por exemplo, um roxo, vai ficar muito marcado. Vai aparecer o hematoma. E agora eu vou pra pele negra. Eu tenho três lápis aqui que dá pra você usar já direto, assim, com base de pele negra. Bom, é um pouco complicado de trabalhar pele negra com lápis de cor. Eu prefiro trabalhar com outros materiais. Por exemplo, fazer a base na aquarela e depois vir por cima com um lápis pra poder escurecer. Ou escurecer com a própria aquarela também. Vocês viram aqui que pele clara foi fácil. Essa cor aqui já dá também pra poder ser usada. Essa aqui é a cor mais forte dela. Posso escurecer mais também, se eu quiser. Dois tons de pele aqui bem distintos. Agora eu vou tacar muita pressão. Então aqui, ó. Três tons de pele já, que são peles negras. Dá pra poder usar o laranja e o amarelo aqui no meio também. Eu não vou estar usando o roxo, igual como eu comentei antes. Porque já é outra coisa. Já é uma parte mais com iluminação, luz e sombra e tudo mais. Já é uma... É outros 500, basicamente. Aqui, no caso, eu vou estar usando o tom de laranja mais claro que eu tenho, tá? Dá pra fazer uma pele clara com esse marrom aqui também. Porém... Eu não sei, eu sinto que fica mais vivo se usar essas misturas for uma pele clara do que esse aqui. Mas dá pra ser usado. Então, eu vou vir com o laranja mais claro que eu tenho. Aqui, ó. A gente já tem dois tons de pele diferentes. Eu usei a mesma pressão pra fazer a base. Porém, eu passei o laranja e olha só a cor que já me deu. É, então aqui a gente já começa a ver umas variações maiores. Eu acho muito bonito. Eu não vou fazer desses dois aqui, porque... Pra mostrar pra vocês, vocês podem fazer em casa, testar e o que vocês acharem interessante. É demais por tempo do vídeo mesmo. Tô um pouco de receio de pegar muito tempo. Agora eu vou usar esse marrom aqui, pra poder estar trazendo uma pele mais escura. Acho interessante dessa cor, porque ela é meio que... Dá pra fazer uma pele negra retinta. E essa cor aqui é uma cor perfeita pra trabalhar o roxo na pele negra. Essa aqui é a cor do lápis, o Rona. É um pouco mais acinzentado, porém dá pra você trazer um pouco mais de vivacidade pra essa cor. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o... Aqui não, né? Deixa eu fazer aqui embaixo. Aqui vai ficar uma coisa bonita, porque eu vou trocar o laranja mais claro agora. Aqui, ó. Você já tem outro tom de pele, né? Dá pra trazer um tom mais alaranjado. Dá pra ver que o laranja é mais escuro, na real. E agora eu vou voltar com o marrom de volta, né? E aí, já teve dois sons de perles bem diferentes. Usando o roxo. É, agora sim dá pra usar o roxo nessa pele. Mano, olha que bonito. Isso aqui ficou lindo. Dá pra usar o vermelho também. Cada pessoa tem um tom de pele. É porque assim, a gente tem a cor e o tom. Agora eu fiz a mesma pressão anteriormente que essa daqui. Vou estar usando o tom de vermelho. Aqui, ó. Já tem dois sons de pele diferentes. Então aqui, por exemplo, eu já tenho uma pele um pouco mais avermelhada. Aqui, uma pele um pouco mais fria. Aqui, eu já tenho uma pele negra um pouco mais clara. Aqui, eu já tenho mais amarelada. Agora eu vou estar usando um outro marrom. Esse marrom aqui, ele é um pouco mais vermelhão. Porém, dá pra ser usado. Eu tô passando ele aqui um pouco mais forte. Mas ele por si só, assim, já dá um tom de pele também. Por exemplo, uma pele negra indígena, né? Mas é possível se encontrar indígenas com essa cor de pele. Então, é um tom de pele que existe. Então aqui, ó. Já tem um pouquinho mais clara. Eu não vou mexer com outras cores aqui. Porque aqui já tem vermelho. Ai, tô de fio no olho. Tá, agora aqui eu vou tentar usar o laranja, tá? Vou tentar. Não é garantido. Dá pra usar esses tons de marrons entre si também. Porque... E agora eu vou botar aquele tom de marrom que eu usei antes. Dá pra usar o amarelo também. Fazer uma pele mais amarelada desse aqui. E, tipo assim, pelo máximo que a mistura não fique perfeita no papel. Eu acho legal porque essa é a graça do lápis de cor, né? Vai ter espaços que certas cores vão cobrir mais do que outras. E é isso. Então tá, vamos ver pra misturar essas cores. Vou usar esse tom aqui de novo. Porém, eu vou estar usando esse outro marrom. Foi o primeiro que eu usei. E aqui, ó. Já ficou um tom de pele. Um tom de pele que eu achei melhor do que esse laranja. Ficou alaranjado. Porém, ficou melhor do que esse. Eu vou usar agora o que é mais frio. Fechado. E, gente, eu tô colocando de volta pra não mexer na ordem, tá? Aqui, ó. Já tem dois tons de pele. Nossa, aqui ficou bonitinho. Eu tô gostei também. Dá pra usar esses dois marrons também. Deixa eu botar com esse. E agora eu vou com aquele outro marrom mais avermelhado por cima desse marrom. E ficou um tom de pele bonito. E agora eu vou vim com esse aqui que é mais avermelhado. Na verdade, parece um vinho, né? Essa cor. Porque olha a diferença que tem do cabelo que tá mostrando daqui. E a mina também é mais um vinho mesmo. Se eu não me engano, vai tá aparecendo aí o nome dessa cor aí na tela. Só pra ter certeza se é um marrom quente. Bom, nesse vídeo aqui eu escrevi que ele foi um pouco mais curto no geral. Porém, acaba que eu não vou fazer um desenho pintando ou com esses sons de pele. Porque todo desenho que eu tava fazendo eu tava odiando. Deixa eu pegar o desenho que eu ia fazer. Então, esse aqui era o desenho que eu ia usar pra poder pintar a pele e tudo. Porque aqui ia ter uma variedade grande, assim. Por exemplo, dava pra poder usar esse aqui pra Peppa. Dava pra usar qual? Esse aqui pra Julieta. E dava pra usar esse aqui pro Bruno. Porém, eu acho que no final das contas, o desenho não ficou tão bom. Tipo, eu ia fazer primeiro todas as coisas. Depois ia fazer só os sons de pele. Mas a boca da Julieta ficou, tipo... Mano, olha essa boca. Mas eu gostei da Line Art. A Peppa, o cabelo ficou muito ruivo pro meu gosto. Ficou... Queria uma coisa mais amarronzada. E o Bruno? Mas... Ah, esse desenho aqui foi debaixo desse outro desenho da Sabrina. Mas é isso. Então, por isso que não vai ter nenhuma pintura de desenho com esses sons de pele aqui. Um outro detalhe é que, assim, gente. Vocês podem usar o material que vocês tiverem. Tomar uma água enquanto espera o carro passar. De caminhão também. Então tá, vamos lá. Então, assim, esse aqui é o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários sobre tons de pele. E a gente se vê na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. E é isso. Tchau. 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 Tchau.